Olá, meus delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou conversar com vocês de casa sobre o término do casamento da Anitta e do esposo dela. Ficou curioso pra saber o que eu vou falar sobre esse assunto? Então, bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo, no meu book de informação, vários links, sendo que um deles agora é de pompoarismo. É da Eliane Santana, ela também é youtuber, faz vídeos aqui para o YouTube e ela dá dicas incríveis aí de como você ter uma vagina aí bem fortificada. Isso vai te ajudar no seu prazer e também vai ajudar a evitar várias situações como a incontinência urinária. Então, vale a pena dar uma chocada nesse link. O casamento da Anitta e do esposo dela, que é o Thiago Magalhães, acabou. E aí as pessoas começaram a falar, nossa, que rápido, menos de um ano. A verdade é que nós vivemos em uma época de amores líquidos, né? Os relacionamentos são muito descartáveis. Na época dos nossos avós, por exemplo, algumas décadas atrás, as pessoas lutavam mais pelos relacionamentos, né? Ficavam casados muito tempo, às vezes até engolindo muito sapo, aguentando certas coisas. E essas mudanças também ocorreram devido à emancipação da mulher no mercado de trabalho, né? O fato da mulher ter autonomia e ter independência socioeconômica faz com que ela consiga tomar decisões como, por exemplo, não quero mais este embuste, tá? Claro que se a gente pegar no outro extremo, a gente não pode simplesmente, em qualquer dificuldade no relacionamento, simplesmente largar de mão. Acho que antes de você tomar a decisão de se separar, tem sim que lutar, né? Se você gosta de fato da pessoa, se você a ama, se você a deseja e a quer bem, você tem sim que lutar, né? O que a gente vê hoje também é que as pessoas estão se precipitando muito nas decisões, né? Às vezes nem conhece o sujeito e já vai casando, já vai morando junto e vamos ver no que vai dar, né? E às vezes dá ruim porque você não sabe se existe compatibilidade ali, você não sabe se aquele cara de fato tem um bom caráter, né? Porque no começo é aquele fogo todo, é beijo pra lá, é meu amor pra cá, é meu gostoso pra lá. Mas depois, o dia a dia de um casal, ele é implacável, né? É muito difícil, você tem que acordar cedo, trabalhar, fazer as coisas e tal, isso todo dia. Então assim, é uma decisão que precisa ser mais pensada, né? Antes de casar, pense bastante, reflita, veja se é isso mesmo, se a pessoa tem aí harmonia com você. A segunda dica é você, diante de dificuldades, procurar profissionais que possam te ajudar, terapeutas, né? Tem muita gente que já, na primeira dificuldade que aparece, que é normal, dificuldades vão aparecer, porque veja bem, são duas pessoas que vêm de culturas diferentes, de modos de pensar o mundo diferentes. Então, pra que haja um denominador comum é necessário muito diálogo, né? Muita paciência também com o outro. Coisa que as pessoas às vezes não têm, né? No primeiro desentendimento já pá, tchau, não quero mais e não é bem assim. E tratar os relacionamentos, claro, eu tô falando se você quer algo mais sério, né? Tratar com mais responsabilidade, inclusive responsabilidade emocional, né? Então, se você não quer nada, já deixa claro que você não quer algo sério, pra que a pessoa não iluda, não alimente aí expectativas irreais, né? Enfim, pessoal, acho que esses questionamentos são muito importantes, principalmente nessa época atual, onde a gente vive de fato, é época de amores líquidos, né? As pessoas, elas se tratam de uma forma muito descartável, né? É como o Tinder mesmo, você pega um menu de pessoas, vai passando, dá um match, se encontra e depois tchau. Eu acho que tá tudo muito rápido, tá tudo muito fast, tá tudo muito sem reflexão e nisso você acaba meio que se perdendo no caminho, sabe? Então, com a nossa vida amorosa a gente tem que parar, refletir, pensar o que eu quero, sabe? O que eu de fato quero? O que eu pretendo, assim, encontrar em uma pessoa, né? Antes de tomar decisões precipitadas, pra depois não se arrepender, porque querendo ou não, você sai disso muito magoado, né? Toda vez que uma pessoa se junta e depois se separa, quando se separa, cada um acaba levando um pedacinho, assim, do outro, sabe? Existem mágoas, ressentimentos, por mais que eles falem, ai, tá todo mundo terminando bem, admiração, respeito, continua, Mas a gente sabe que rola, assim, uma tretinha, uma coisa, às vezes, que fica meio ali não muito resolvida E que você conseguiria evitar se você não entrasse em tantas roubadas e pensasse mais antes de relacionar Claro que quando a gente fala de relacionamento é sempre uma aposta, né? Ninguém aqui é evidente pra saber se vai dar certo ou não Mas o que eu estou propondo aqui no vídeo é que você diminua a possibilidade aí de dar ruim, entendeu? Você diminui os riscos Porque risco sempre vai ser Lidar com o outro é sempre arriscado As pessoas muitas vezes omitem, mentem informações Parece uma coisa, depois você vai ver a outra No começo do assinamento todo mundo é muito bonzinho Todo mundo é muito legal Depois aquele negócio vai virando e vai virando Você percebe que você está com um saco, um monstro, às vezes Mas tendo um pouquinho de observação De paciência vai dar tudo certo E você? O que você achou disso tudo? De pessoas que casam e separam super rápido De gente que já está no décimo casamento Me conte aqui embaixo Porque eu quero saber E se você gostou desse vídeo Não se esqueça de deixar você pra mim aqui embaixo Isso é mega importante para o crescimento do meu canal aqui no Youtube Tem aquele botão Eu sempre falo por aqui Inscrever-se Apenas é um clima E você já estará inscrito Se inscreve nas nossas redes sociais Eu vou ficar feliz de ter você comigo Um beijão Mais um beijo Um beijo muito grande nesse seu coração gigante Fique na pança E até a próxima Tchau